Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta pra mais um vídeo e hoje vim trazer os favoritos do mês de novembro com os melhores produtos de cabelo que eu utilizei nesse mês aí que se passou. Geralmente eu trago vídeo de aprovados e reprovados, tá? Mas como novembro foi um mês que eu não utilizei nada que eu reprovasse, né? Só utilizei produtos bons e produtos maravilhosos, nesse vídeo de hoje eu venho trazer os maravilhosos, aqueles que realmente me encantaram e tiveram um grande diferencial aí no tratamento dos meus fios. Enfim, eu vou começar então falando sobre os shampoos, um que eu venho trazer que com certeza é um super aprovado de novembro é o Most Recover da Joico, que é um shampoo que eu comprei aí na pré-Black Friday, né, aí no mês de novembro e venho utilizando nos meus fios. Ele é proibido pra técnica de low put, ele tem sulfato aqui na composição dele e é um shampoo nutritivo, mega nutritivo, extremamente nutritivo, tanto que eu acho que se você não tem cabelo extremamente ressecado ou cabelo seco, provavelmente tu não vai gostar porque pode ser que ele pese os teus cabelos. Ainda mais se eu tenho cabelo mais fininho, cabelo oleoso, com raiz oleosa, né, eu tenho cabelo com raiz oleosa, então é um shampoo que eu não posso utilizar frequentemente, tenho que utilizar menos vezes, porque senão ele deixa o meu cabelo pesado, tá? Ele deu uma pesadinha nos meus fios, mas é um shampoo mega suave, mesmo sendo proibido, ele é muito nutritivo, ele desliza bem, ele rende bem, faz bastante espuma, é um shampoo que com certeza tu vai conseguir utilizar por muito tempo, porque pouquinha quantidade pra lavar os teus fios e ter uma higienização realmente suave e delicada. Então eu recomendo pra quem tem progressiva, né, e quer um shampoo pra ajudar a manter progressiva mais tempo nos fios, porque ele promove essa higienização mais suave e delicada nos cabelos e com certeza uma excelente opção também pra quem faz mechas, né, pra quem faz qualquer química nos fios, acho que é realmente muito bom. Se você não tem química e tem o cabelo extremamente ressecado, aquele cabelo armado, que precisa de um produto mais suave pra promover essa higienização, esse aqui com certeza é uma excelentíssima pedida. Outro shampoo que eu também utilizei esse mês e que eu amo, gente, não só esse mês, né, eu já venho utilizando desde quando eu comprei, foi o Color Endure também da Joico. Eu acho que é assim que se fala. Ele é um shampoo matizador e esse aqui é liberado, tá, um dos poucos shampoos importados que se dizem sem sulfato e que realmente é liberado, porque temos outros shampoos que são sem sulfato, mas eles possuem aquele componente que eu já falei pra vocês que é o olefin sulfonate, que é um sulfactante também proibido pra quem segue a técnica de low pool, tendo em vista que ele promove uma higienização mais agressiva nos nossos cabelos. E esse aqui não tem. É um shampoo matizador bem pigmentado, né, um shampoo roxo voltado aí pra neutralizar tons amarelos do cabelo. É bem cremoso, ele também desliza muito bem, ele rende muito bem e é mega suave. Acho que de todos os shampoos matizadores que eu já utilizei, esse aqui é o mais delicado, o mais suave, que consegue promover essa matização e ao mesmo tempo deixar o teu cabelo macio, não deixe o teu cabelo com aquele aspecto áspero, espigado, que boa parte dos shampoos matizadores deixam nos nossos cabelos. Esse aqui eu também comprei na promoção, mas eu ainda comprei caro. Acho que eu paguei R$86, ganhei uma mascarazinha de brinde, mas eu comprei aí ao longo do ano, tá? Essa semana também tava na promoção, acho que na Beleza na Web, saindo por R$66, que é um preço bom, ele rende muito, tu vai conseguir utilizar por muito tempo. Ele é bem suave, bem delicado e bem sutil realmente com os cabelos e com certeza aprovadíssimo, né, favorito de novembro. Continuando aí nos nossos shampoos nutritivos, shampoos suaves, delicados, vem trazer, finalmente testei, me falaram tanto que eu comprei um negócio pra testar, que é o shampoo da linha Longo dos Sonhos Deus Serve, é uma linha que eu sou encantadíssima, apaixonadíssima, né, devia ser garota propaganda dessa linha de tanto que eu falo, porque é realmente maravilhosa. Quando a coisa é barata e boa, eu venho trazer aqui pra vocês sem problema nenhum, e esse shampoo é muito hidratante. Quando eu abri a embalagem que botei na minha mão, eu imaginei, será que eu peguei o shampoo ou peguei o condicionador? Mas aí eu lembrei que o condicionador tem textura de máscara, então realmente era um shampoo. Ele é bem cremoso, gente, ele é bem consistente, mas não se engane, não é porque ele tem essa consistência mais firme que ele não rende, ele rende muito, é pouquíssima a quantidade que tu precisa pra aplicar nos teus cabelos. É proibido pra técnica de low pool, mas ainda assim um dos shampoos mais suaves, mais delicados que eu já utilizei nos meus fios, baratinho de farmácia, fácil de encontrar, traz um resultado mais nutritivo pros nossos cabelos, e também é um shampoo que tu tem que utilizar com certo cuidado, ainda mais se tem raiz oleosa, cabelos oleosos, né, porque ele pesa também os fios se tu utilizar frequentemente. Recomendo principalmente pra quem tem o cabelo extremamente seco, ressecado, pra quem tá no pós-química e precisa de uma higienização mais delicada, ou pra você que quer fazer com que a sua química permaneça aparentemente mais tempo nos fios, com certeza uma excelente pedida, com certeza favorita de novembro. E agora um shampoo mais limpante, né, gente, porque quem tem raiz oleosa tem que ter um shampoozinho mais limpante pra intercalar com os outros mais hidratantes, e um que eu amei é o Pureza Detox da Seda. É um shampoo baratinho de farmácia, eu comprei sem pretensão nenhuma de trazer ele aqui pro canal, de trazer resenha, né, inclusive tem resenha dele aqui no canal, porque eu não imaginei que eu fosse gostar do resultado, né, eu tinha comprado realmente pra tirar os pigmentos que acabam se acumulando nos meus fios em virtude das matizações que eu faço no meu cabelo. E não, gente, ele é um shampoo maravilhoso se você utilizar quando o seu cabelo realmente estiver precisando. Não é pra você estar com o seu cabelo seco, ou o seu cabelo normal, e utilizar esse shampoo. É pra quando o seu cabelo estiver mais pesado, mais encebado, sentir que o tratamento pesou os teus fios, fica oleoso frequentemente, né, à medida que tu vai fazendo tratamento, no outro dia teu cabelo já tá encebado, já tá oleoso, é nessa hora que tu vai utilizar esse shampoo pra ter os melhores resultados. E ele é um shampoo que limpa muito bem, e se tu utiliza quando o teu cabelo tá realmente precisando, vai conseguir promover essa higienização, deixar o teu cabelo leve, teu cabelo brilhoso, teu cabelo soltinho, sem deixar com aspecto ressecado, sem deixar com aspecto espigado ou embaraçado. Ele também é proibido pra técnica de low pool, favoritaço aí de novembro, e recomendo muito pra quem tem esses problemas que eu falei aqui no vídeo, e quem quiser saber um pouquinho mais sobre ele, tem resenha aqui no canal. E passando para os condicionadores, né, o condicionador, vou trazer só um pra vocês, porque eu não utilizei tantos condicionadores, tantos condicionadores diferentes, né, eu fiquei mais em um porque eu tenho que trazer resenha da linha pra vocês, venho trazer então o Monster Recover Smart Release da Joico, que é um condicionador que parece máscara, de tanto que ele traz tratamento pros fios. Esse aqui é liberado pra técnica de low pool, e não tem parabéns na composição, é um condicionador azulzinho, bem clarinho, e ele tem uma pegada de teia, sabe, uma textura de teia, é extremamente deslizante, tu aplica no teu cabelo, teu cabelo já vai desembaraçando bem rapidamente, não sinto uma ação desmaia-fios, mas ele condiciona bem os nossos cabelos, tu sente uma ação nutritiva potentíssima nos fios, tanto que eu tenho que utilizar pouquinha quantidade, não posso utilizar com muita frequência, senão ele deixa o meu cabelo muito pesado. Tem que ter um certo cuidado, mais potente que muita máscara que eu já utilizei, e com certeza, gente, aprovadíssimo do mês de novembro, em breve sai resenha, e eu falo um pouquinho mais sobre ele aqui pra vocês. Vamos passar então para os nossos tratamentos, um que é favoritaço de novembro, que eu amei, recomendo muito, inclusive já venho recomendando, é o kit pró reconstrutor da Natura, né gente, Natura arrasou de verdade com esse kit, tratamento reconstrutor que eu recomendo muito, para cabelos elásticos, emborrachados, finos, quebradiços, com certeza vai ter um excelente resultado, porque além de tu ter um tratamento reconstrutor, tu também vai ter um tratamento controlador de porosidade, que vai te ajudar a deixar, né, a selar, alinhar as cutículas dos seus cabelos, fazendo com que o tratamento realmente permaneça mais tempo nos fios. O primer concentrado é liberado low e no pool, e a máscara condicionante é liberada somente low pool, e com certeza gente, dos produtos nacionais, esse aqui é um dos melhores, um dos que eu mais recomendo para um pós-química, que traz realmente um resultado potentíssimo, de reconstrução, de deixar o cabelo encorpado, de deixar o cabelo enrijecido, o cabelo grosso, e realmente fortalecido, com certeza aprovadíssimo aí do mês de novembro. Outro produto que eu também utilizei nesse mês de novembro, e que também saiu resenha para vocês, foi a água lamelada Redken, que é um tratamento acidificante, né, eu sou apaixonada por acidificação, eu acho que quem faz químicas alcalinas no cabelo, tem que ter esse produto aqui na sua rotina de cuidados capilares, não esse em específico, mas qualquer outro que tenha essa função de controle de alta porosidade, e a água lamelada funciona muitíssimo bem. Obviamente que não é milagre, né gente, não é que tu vai passar hoje, teu cabelo vai sair lá, né, do fundo do poço e já vai estar flutuando no céu. É um produto acidificante, que à medida que tu vai utilizando no teu cabelo frequentemente, vai trazendo resultados gradativos ao teu cabelo. Sozinho não tem a função de reconstruir, reparar cabelos extremamente danificados, é preciso que tu utilize ela em conjunto, com outro tratamento reconstrutor em si, para que eles juntos consigam trazer aí a melhora na qualidade dos teus fios. Funciona perfeitamente bem, além de ter essa ação de acidificação capilar, também diminuiu o aspecto ressecado dos nossos fios. Amo, utilizo no meu cabelo e com certeza aprovadíssimo aí de novembro. Outro produto que eu também utilizei no mês de novembro, que eu tô hoje testando e falando pra vocês que eu fiquei encantada, foi a máscara Lux Creations da Amange, né, essa aqui é Extreme, que é uma máscara voltada para cabelos quimicamente tratados, né, e ela tem a função de recuperar danos que foram se acumulando na haste capilar. Não sinto que é um tratamento que vai enrijecer o teu cabelo, então não é uma máscara que eu recomendo pra um cabelo elástico, um cabelo emborrachado, é aquela reconstrução que eu recomendo mais pra quem tem químicas ácidas no cabelo, ou pra você que precisa de um tratamento fortalecedor, e que ao mesmo tempo que traga esse fortalecimento, também dói maleabilidade, maciez e sedosidade, tem um excelente rendimento, é pouca quantidade, tu aplica no teu cabelo, já vai deslizando, desembaraçando, é incrivelmente fantástica de aplicar nos cabelos, e além de trazer um restado de tratamento, também traz um embelezamento incrível aos fios, super aprovada também do mês de novembro. E os tratamentos hidratantes que eu utilizei esse mês, eu venho trazer dois, Lúmina Contraste da L'Oreal, né, liberada pra técnica de low pull, não tem parabéns na composição, é uma máscara que eu amo, ela tem uma ação muito condicionante, deixa o cabelo bem deslizante, com um toque gostoso de sentir, cria aquela película em volta do cabelo, que eu amo, porque dá um toque mais deslizante, realmente, nos nossos fios, é uma máscara que rende bem, que tu precisa de pouca quantidade pra aplicar no teu cabelo, que deixa o meu cabelo extremamente macio, extremamente sedoso, extremamente brilhoso, recomendo também pra quem tá com cabelo, né, mais áspero, mais ressecado, aquele cabelo sem balanço, que precisa de maleabilidade, com certeza, muito brilho aí nos fios, super aprovada de novembro, aprovada da vida, né, uma das minhas hidratações preferidas, e finalizando os nossos tratamentos em si, com certeza, Color Brilliance da Vela, essa máscara pra mim, é, no momento, uma das melhores hidratações, que eu já utilizei no meu cabelo, durante muito tempo, foi a minha hidratação preferida, porque não é hidratação puramente hidratante, né, que é a hidratação que realmente vem, somente pra trazer esse resultado, pro teu cabelo, de maciez, brilho, sedosidade, também liberada pra técnica de low pull, e essa aqui tem parabéns, tá, se tu tem alergia, é um produtinho que tu deve evitar, utilizar, pra não trazer prejuízo aí, a saúde do teu couro cabeludo, pra mim, uma máscara maravilhosa, gente, ela rende bem, dos produtos da Vela, essa aqui é a que mais entra em promoção, teve promoção agora nessa Black Friday, eu comprei ela já tem um tempo, e olha só a quantidade que ainda tem, é uma máscara que desliza bem, condiciona bem, trata muitos fios, doa bastante embelezamento, não abro mão, sempre que o meu cabelo precisa de um tratamento, que deixe ele mais condicionado, macio, brilhoso, soltinho, com certeza eu recorro a essa máscara aqui, que traz simplesmente um excelente resultado, aprovada de novembro, aprovadíssima aí da vida, e esses então foram os tratamentos, que eu mais amei utilizar no meu cabelo aí, nesse mês que se passou, vamos passar então, para os óleos finalizadores e livings, né, eu venho trazer dois, eu amo esse óleo, eu sou apaixonada por ele, o meu tá acabando, recomendo demais, é um óleo baratinho da Amélie, que é da linha Olhos Marroquinos, e gente, faz muita diferença, ele é um óleo mais fluido, mais leve, recomendo mais para doar brilho aos cabelos, maciez e sedosidade, tem um cheiro incrível, que realmente fica no cabelo, só que fica mais suave, eu gostaria que ficasse um pouco mais presente, e é um óleo que eu amo, que eu recomendo, aprovadíssimo da vida, ele é liberado para técnicas de low pull, tá, não tem parabéns na composição, eu acho que vale mega a pena o investimento, tem um excelente rendimento, e traz um excelente resultado para os nossos cabelos, outro que eu também gostei bastante, de utilizar esse mês, foi o óleo da linha Oil Reflections da Vela, porque agora o meu cabelo já está mais recuperado, no meu pós-química, logo ali na sequência, né, nos dois primeiros meses, eu não gostava muito de utilizar esse óleo, porque eu não sinto um resultado muito potente, com ele, de tratamento, eu sinto que é um óleo que doa mais brilho, ele é um óleo leve também, ele se comporta semelhante ao óleo marroquinos da Amange, tá, que é um óleo que doa brilho, que doa maciez, doa sedosidade aos nossos fios, mas não traz um tratamento, assim, potente e profundo, se o seu cabelo está extremamente ressecado, ajuda também no controle do frizz, mas nada, assim, muito exagerado, porque ele não é um óleo muito pesado, não é um óleo muito denso, e esse mês, ele trouxe um resultado excelente, porque o meu cabelo já estava recuperado, e era realmente o tratamento que ele fornece, que o meu cabelo estava precisando, esse aqui, tá, essa embalagem aqui que eu tenho, vai sair no sorteio de desapego aqui no canal, tem pouca quantidade, realmente, para a pessoa conhecer, porque eu comprei outro, eu comprei um kit, na verdade, que vem ele, então, como eu vou ter embalagem cheia, né, essa aqui, eu vou desapegar para vocês, eu acho que quem ganhar, com certeza, vai gostar bastante do resultado, e living, né, gente, um que eu utilizei esse mês de novembro, que eu amo, que para mim, né, maravilhoso, o Niqui One da Revlon, o meu está acabando, eu acho, está mais ou menos aqui, ó, utilizo muito esse living, traz um resultado muito bom, confesso que eu já gostei mais dele, né, quando eu utilizava lá no início, hoje em dia, ele traz um resultado bom, sinto que ele não interfere muito, no tratamento que eu aplico nos meus fios, por isso é o que eu mais venho utilizando, porque ele realmente ajuda um pouco, a deixar o cabelo mais macio, mais sedoso, né, com um toque mais gostoso de sentir, mas não interfere tanto no tratamento, então eu acho que fica mais fidedigno o resultado do tratamento, quando eu utilizo o living no meu cabelo, e é leve, eu gosto dele porque ele é leve, ele não pesa os cabelos, dá para utilizar sem medo nenhum, e tem um resultado muito bom, além de também ajudar aí na escovação dos fios, aprovadíssimo de novembro, aprovadíssimo da vida, com certeza, super recomendo também. E é isso, né, gente, esse é o vídeo de hoje, esses foram os melhores produtos que eu utilizei no meu cabelo, esse mês de novembro, imaginei que o vídeo ia ficar curto, mas acabou ficando um pouco mais longo, porque como eu trouxe menos produto, eu consegui falar um pouquinho mais sobre eles, mas é isso aí, né, esse é o vídeo, eu espero que tenha ficado tudo claro, qualquer dúvida, qualquer coisa que eu não falei, vocês que não sabem, com certeza podem botar perguntas aqui nos comentários, sempre que eu posso, né, eu estou aqui batendo um papo com vocês, é um pouquinho corrido, às vezes eu não consigo estar sempre aqui, mas sempre que eu tenho um tempinho, eu estou por aqui também lá no meu Instagram, então se você não me segue no Instagram, me segue por lá também, né, que lá eu apareço mais vezes aí no meu dia a dia, para postar promoções, e falar sobre os tratamentos que eu venho utilizando no meu cabelo, e se você gostou do vídeo de hoje, não esquece disso aí, claro, sem antes avaliar, isso ajuda muito no crescimento do canal, o YouTube entende que o vídeo é relevante, e passa a divulgar aí para outras pessoas, um super beijo e até a próxima!